Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a uma nova avaliação. Hoje iremos testar o Kingsoft PC Doctor versão 3.01. Este é um software de segurança baseado totalmente na tecnologia das nuvens. Ele foi desenvolvido pela Kingsoft para ser uma ferramenta auxiliar de proteção ao antivírus ou suíte de segurança. Ele também conta com um módulo de manutenção, de limpeza e otimização do computador. Bem, vamos agora verificar o consumo de memória RAM. Estes dois serviços ativos aqui pertencem ao Kingsoft. Um consumo entre 50 a 55 MB de memória RAM. Muito elevado, na minha opinião. Bem, tenho aqui uma lista de links nocivos e vamos dar início ao teste. Vamos nós conjuntos em análise emação 50 a 55 MB. Vamos lá para oSei, 60 MB. Vamos lá para o seote debalhar 3. depressões 3.0. Vamos lá para o seu risco. Vamos lá para o seote de lamento. 1hã para o Inśl... Balei, basta dar início a imagem do Atlâmbio produzco? 2 sans nominations. 2 cons. Vamos lá para oço. Obrigado. 3, 2 lados. Amém. Este foi detectado pelo KingSoft. Vou removê-lo imediatamente. Este também foi detectado. Este também foi detectado. Este também foi detectado. Este também foi detectado. Este foi detectado também. Este também foi detectado. Este não foi detectado pelo KingSoft. Este foi detectado. Este também foi detectado. Este também foi detectado. Este também foi detectado. Neste momento, o KingSoft PC Doctor recomenda que eu reinicialize o computador. Vou reinicializá-lo mais tarde. Este também foi detectado. Este foi detectado. Este último também não foi detectado. Fazer uma limpeza dos arquivos temporários com o CCleaner. Vou agora reinicializar o computador e volto com os resultados da análise do Kingsoft. Ao final do escaneamento, foi detectada a presença de uma ameaça. Uma ameaça que interfere no navegador Internet Explorer. Ok. A ameaça foi eliminada. Vou agora fazer uma atualização da base de dados do Malwarebytes. E logo em seguida, um escaneamento do computador com ele. Retorno ao final com os resultados. Ao final do escaneamento do Malwarebytes, nada foi encontrado. Vou agora fazer um escaneamento com o Hitman Pro e retorno logo em seguida com os resultados. Ao final do escaneamento do Hitman Pro, foi detectada a presença de um Trojan. Vou eliminá-lo agora. Bem. Vou fazer um escaneamento com o Wensisoft Antimalware e retorno ao final com os resultados. Ao final do escaneamento do Wensisoft, nada foi encontrado. Vou agora fazer um escaneamento com o Super Antispyware e retorno ao final com os resultados. Ao final do escaneamento do Super Antispyware, nada foi encontrado. Bem. Minhas palavras finais. Projetado para ser um dispositivo secundário de proteção, o Kingsoft PC Doctor 3.01 obteve um excelente resultado neste teste. O seu antivírus, baseado na tecnologia das nuvens, conta com uma excelente base de dados de detecção. Apenas um Trojan não foi detectado pelo Kingsoft neste teste. Nada eu tenho a dizer, porém, sobre o módulo de otimização e limpeza. Porque eu não tenho como avaliá-lo neste momento. O ponto negativo é o elevado consumo de memória RAM. Bem, era isso por hoje. Deixe os seus comentários, sugestões, opiniões e visitem meu blog, seumicroseguro.com. O meu Twitter é victorh2007. Muito obrigado pela assistência deste vídeo e até a próxima!